E agora em um minuto você fica por dentro daquilo que aconteceu de mais importante no Brasil e também no mundo. Gira aí, vamos ver! O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral TSN, com outro pedido do PL e partido do presidente Jair Bolsonaro para invalidar parte dos votos do segundo turno das eleições e aplicou uma multa de mais de 22 milhões de reais por litigância de má-fé quando a justiça é acionada de forma irresponsável. Na decisão, o ministro rebate os argumentos apresentados pela coligação de Bolsonaro e diz que são absolutamente falsos, pois é totalmente possível a rastreabilidade das urnas eletrônicas de modelos antigos. Moraes também determinou o bloqueio do fundo partidário do PL, que é mais de um bilhão de reais. O número de casos diários da Covid-19 na China atingiu um recorde desde o início da pandemia, mostraram dados oficiais do governo desta quinta-feira. O país registra surtos da doença e avança com restrições em diversas regiões. Conforme os dados do Escritório Nacional de Saúde chinês, 31.444 novos casos foram detectados ontem, dos quais 27.517 eram assintomáticos. O país possui cerca de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. O recorde anterior é de meados de abril deste ano com 29.317 infecções, coincidindo com o confinamento de Xangai, a terceira cidade mais populosa do mundo.